Oi, eu sou o porta-malas do Fiat Uno, no caso aqui estamos falando do Fiat Uno Way, 2010-11, certo? Eu vou mostrar o porta-malas do Way, tá ok? Pra começar, vou tentar baixar aqui, aqui você tem as tampinhas do almoçador, certo? Os alto-falantes ficam aqui, a trava do banco ali, tá ok? As tampas laterais aqui, pra fazer, pra fixar alguma coisa, o macaco, a chave de roda e o triângulo fica posicionado aqui, um pouco abaixo dessa lateral, que é a tranca, né? Pra quem não conhece, ela tem esse sistema aqui, ó, tá? Tem um pouco de poeira, um pouco de coisa, porque a gente transporta, né? Coisas aí, né? Geralmente, pro dia-a-dia mesmo, acaba empurrando, fica mesmo, tá? É um carro de uso, não é um carro que fica parado, tá? O banco tem esse material aqui, ó, ele é muito resistente, tipo uma dente estampado. Tem um tampão aqui, tá made no Brasil, é da Lancia, logo da Lancia, pra quem não conhece, é esse, certo? Tem uma estrutura de metal aqui, tá ok? Agora, deixa eu levantar aqui. Aqui dá pra ver todo ele, né? Certo? Lateral aqui, né? Do alto-falante, tudo certinho. Aqui, a lanterna por trás, com fixação dos parafusos, né? Pra você tirar, você tem esse parafuso aqui. A do braco desse é um parafuso da lanterna, tá? São três, você desconecta aqui. Aqui, você tira esse aplique lateral aqui, ó. Tá? Você tira através desse parafuso aqui, tá? E tem mais alguns, que é aquele ali, aqui, e... Eu acho que não deu um na frente ali, mas eu acho que é só isso. Aí você remove essa peça. Pra quem não conhecia, capacidade de 290 litros? É. É, eu acho, eu vou posta menos do datinho. Trê até o ano.